O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Para quem também não pode acompanhar as lives na Twitch, então vou fazer uma edição um pouco mais dinâmica para que os vídeos não fiquem tão grandes. E eu espero que vocês gostem dos vídeos assim. Para quem quiser seguir as lives, é só procurar Loucubaltar na Twitch, bom vídeo para geral. Se inscreva no canal, curte o vídeo para ajudar o trabalho e tamo junto. Então vamos lá. Eu joguei aqui e completei a missão dos gatinhos e também a missão da fábrica. E quando eu voltei aqui alguma coisa tinha acontecido. Vamos dar uma olhada aqui no que que é. Eu espero que ele está bem. Por que Shinra está aqui? Fiquei de mim! 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 Fiquei de mim, assholes! Eu não fiz nada! Ficou de mim, FUNK! Ou o que? Ficou de mim! O que está acontecendo? Quem tem que fazer isso? Quem tem que fazer isso? Ele foi só mexendo com você! Então a segurança pública começou a fazer perguntas e você sabe como o Jumni se faz. É por causa da bomba de reacção, eu acredito. Eu poderia ser errado, mas algo me diz que eles não vão se arrumar por apenas roughing ele esta vez. Nós temos que salvar ele, Cloud. Ele é Avalanche? Não. Ele realmente não sabe o que fazemos. Mas ele tem suas dúvidas e... Ele é um discurso. Na verdade, você sabe o que? Talvez eu iria para se. Eu estou chegando. Você está certeza? É o menos que eu posso fazer. Leite-on. Obrigado. Leite-on. Vamos. Ele precisa de fazer uma coisa. Ele não vai voltar para o Jumni. Ele não vai voltar para o Jumni. Ele não vai voltar para o Jumni. Vamos, eu não vou ajudar. Ele vai voltar para o Jumni? Ele vai voltar para o Jumni. Vamos lá, vamos lá. A gente vai soar da rua como assim é... Ah, ah, oh! Um, 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 um. Vamos, vamos um pouco mais. Alguma forma de tratar um modelo cidadão de Midgar? O modelo cidadão não corre o agente de bomba. Então por que você me diz por que seu ID apareceu quando estávamos naquele negócio? Ah, então esse cara é o contato da jessy né I swear all he had to do was keep his mouth shut Yep, anyway you distract the officers and I'll figure something out Let him go Hmm, who are you? A cavalry? Huh? Is that who I think it is? Oh, hell yeah! You guys really came to save me! Ow! Hey! I know what you think you're doing! Here we go Got it Got you! Come on! Enough! Yep Your enemy Hop we got up Okay Oh 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 He here I'm really embarrassed W 아니야 The trou trimmed Black I mean to Black Black White Black Black Ah! Just kill me! So, is it over? Yo! Drop Johnny so we can get out of here. Alright! O que agora? Ele é uma conversa. Não! Você não vai... Espere! Espere! Não, não faz isso, cara! Você quer viver? Então, sai da cidade. Você tem isso, boss! Você nunca vai ver minha face de novo! Eu te juro! Você certeza sobre isso? É um grande risco. Eu sei, mas... É tudo bem. É tudo bem. E eles? Não mais. Cloud... Você está me assustando. Eu. Nós precisamos ir antes de acordar. Hum... Interessante isso, né? É... Preste... Preste atenção. Não sei se vocês perceberam. Quando a gente saiu da primeira parte lá do reator... O... O Ed. O gordinho Tiff. Ele falou assim... Conseguimos fazer isso tudo sem nenhuma baixa. E tipo assim... Podia ser uma baixa... Do grupo deles, né? Ninguém morreu. Ou eles não ter matado ninguém. Porque tipo assim... Agora ela se referiu a eles como se não estivessem mortos, né? Será que eles não matam as pessoas? Interessante, né? O que aconteceu com a Ninda Johnny? Você não vai pegar o melhor de mim! Sim... Você não vai pegar o cabelo lá embaixo. Por que você não prende o cabelo lá embaixo? Por que você não prende a porra do cabelo lá em cima? Eu não consegui entender. Agora a Tiffa prende o cabelo igual a ela. Eu prendia quando eu era pequeno. Não. Olha, olha. Essa é a final panagem. E eu falo com o cara do Baric de novo algumas vezes. Parece que um cara de força. E aqui estamos! Você deve estar cansado. A mesma que você, eu acho. Podia usar um pouco de coisa para tirar a ponta, certo? E como se fosse um coquetel de você realmente faz do que você possa se desistir e herói? Tiffa... Sim, eu estou sentindo um pouco também. Ei... Você acha que você vai ficar um pouco mais tempo? Talvez, trabalhe por um minuto e construir algumas salvações. Entendi. Nesse caso, quer ir para trás e procurar mais gigas? Aproveitar para dar uma passeada por aí. Não, vamos continuar a história, né? Estamos de volta. Você... teve divertido? Há muita divertida. Ei, eu preciso de vocês lá. Ah, agora? Então o plano é... Marlene, quer ir esperar para a Jessie? Ok. Parece que estamos de novo para a noite amanhã, então. Tem que passar os detalhes com os outros. Antes de fazer, sobre o meu dinheiro... Você vai pegar seu dinheiro. Então, se senta e escutem até que terminamos. Deixando-se, Tifa. Deixando-se. Eu estou desculpa, mas não deve levar muito mais. Na mesma hora... Pegue um sate. O que será? Não estou realmente no mood agora. Mas se você fosse, então talvez... Bem, a maioria das pessoas diriam algo amado agora. Eu tenho certeza que eles diriam. Ah, mas você é um cliente mais discurso, não é? Em que caso... A nossa casa especial. O Canão Cosmo. Maravilha. Eu tenho que ir. Maravilha. Maravilha. O Evangelho. Ei, você vê as notícias? A bomba de reação foi o trabalho do grupo Avalanche. O inimigo número um. Isso é o seu coração, não é? Eles não conhecem a nossa face, então estamos no clube para agora. Mas nós queremos capitalizar sobre esse momento. Falando de que... Você vai para o próximo? Para o preço certo. Maravilha. Oh, você pode acreditar que eu vou empurrar muito para uma criação. Tifa também vai nos juntar, mas... não sei. Apenas um homem escuro pode ver que o coração não está dentro. Ela nunca estava no clube com as bombas. Então, se isso acontece de fazer ou morrer... Se eu tenho que colocar minha vida em mãos de alguém, então... Eu gostaria que alguém fosse um profissional. Como você. Você ainda pode matar algum tempo. Reunião Estratégica. Reunião Estratégica. Reunião Estratégica. Aí, valeu aí quem está acompanhando. Quem puder... Virar Prime. Ó, o jogo está com problema nas texturas, né? Que eu vi por aí, ó. Caralho, bar sujão, né, mano? Se bem que não é sujo, né? Limpo, né? Que é de madeira. É a textura que é feia mesmo. Ó, o Cláudio vai roubar o dinheiro. É o verdadeiro, né? O que aconteceu com essa garota, de qualquer forma? O verdadeiro, né? O que aconteceu com essa garota, de qualquer forma? É o temido minigame, né? Dentro dos jogos. É o temido minigame, né? Dentro dos jogos. E aí, enfermeada. Talvez só chique um pouco. E a Tifa tá boladona, mano. Eu ouvi que você tem um segundo pensamento. Eu sei que temos que pensar grande se vamos fazer uma diferença. Mas não é assim. Eu apenas... Eu me sinto mal. Se se sente errado, não faça. Porra! As músicas fazem toda a diferença, né, cara? Eu acho que é isso, então. O que? Eles tiram você fora? Nós acreditamos que não acreditamos. Então, você quer uma outra bebida? Tifa! É hora de celebrar. Deixar todas as coisas boas. Oh, certo. Nós não estaríamos precisando de você para esse próximo trabalho. Aperte-se de procurar para o outro lado. E me amando, é como eu gosto. Não contrário, não obrigação. Você pensava que diria isso. Aqui, o resto do seu pagamento, Along with a little extra for your exemplary service And thus concludes our business Gonna have to ask you to leave now This here's a private affair Sorry, I tried We talked it over, but... In the end... We didn't want to put so much on you This is our fight Jessie, what's the holdup? Be right there No hard feelings, huh? It's fine Let's talk more after I'm done here, okay? Really, it's fine Come on, Jessie, I'm dying here I'll catch you later Sorry to keep you thirsty boys waiting Avalanche! Haha Haha Caralho, he pulou de sozinho, man, tristão Haha, haha That hit the spot Damn, Biggs, slow down Haha Keep it tight Ain't no room for air come tomorrow More reason to live it up now Yep Best way to clear your head so you can focus when it counts It's been too long since we did this Not since we went on that all night bender after HQ gave us the boot They did not give us the boot It was an amicable separation Ah, just thinking about it's making me mad again Can't believe it's already been a year I don't know how we managed Well, I do Don't take this the wrong way But right now I need to spend time with the gang Sorry, you were saying? No need for help, you're all the ones we were signing up for Yeah, baby, when shit hits the fan It's good to know you in my corner End of the day, you're all I got Hahaha Happy to go When the job is done, we're done Your words Ok, what were we talking about? So long as someone looks out for my stomach Frank, you're going to be there As a friend Alright Bet you could use a bite to eat too, huh? Uh... Where were we? As if you really gotta ask Haha, right? Hey, little guy You need anything? Oh, that tickles! I guess it is kinda obvious You know... We were all pushing real hard for you, you know? So, where'd we leave off? Oh, we will... Have a look! Can't expect anyone but a true believer to stand tall If everything goes sideways Oh, my bad! Continue! Avalanche! You heard of, it's on for sure! Why not every night? You guys... What's up with them? Word is he lives in this town Just shut up and wait We'll find him soon enough Man! Seems like the boss always gives us the most shit-tastic assignments! Guess that's why we're paid so damn much Hey, brother You from around the way? I guess No big man with a big gun strapped to his right arm Pretty set-up shop somewhere in the neighborhood That depends Yeah Clever Smell an opportunity to make some scratch to ya Five hundred Two hundred Three Whatever, man Let's find somewhere quiet to talk Walk with me Hey! Got something to say? What? You looking at me? We'll be fine Is he back? Are they gonna recruit him? Move it! I said move! I'm so sorry Look at all these assholes staring at us This shithole's got nothing on wall market Am I right? A cidade aqui ficou bem grande, né, cara? A word of advice, Blondie Don't piss off my friend here You'll be real sorry Unless you got some kind of death wish That be my guest After you, brother Don't worry I ain't the backstabbing tight Most days Spill it You know where the bastard's hiding, don't you? I told you before That depends Oh, yeah? You wasted my time Shinra's time, you mean? Shinra knows better than to stick its nose in my boss's business Like I give a shit Let's go! You have to be careful Hou my Roger L 52 Gr다 Sweet Esse shit Il adoro R$000 Don't pass Il adoro Olive Feel Tchau, tchau. Está certo? Não, está certo! Isso é... Por que você quer isso? Tem que ir para a sala de ordem, sabe? Ninguém ajuda a me ajudar, se não quiser. Não tem uma cura, cara. Ele não tem uma cura! Ainda está em ela. Fique prontos. Você vai destruir isso! Eu tenho que usar a superfacção. Ah! You damn hunk! Eu estou falando para os homens! Aqui ele vem! Sim! Então se eles não eram Shinra, então... Não é meu problema. Lessão 1 para a vida no chão. Passe um descanso. Parece que um monte de ratos gigantes estão se congregando no local vacante. Há um descanso. O descanso está me levando louco. Não há monstros aqui. Não há monstros. Não há monstros. E olha quem está lá me esperando, mané. Ó. Caralho essa Jessie. Eu vou te falar, hein. Ah lá! A matéria dele saiu, ó. Prime, mané. Valeu aí, Stroggla. Stroggla. Aí, façam como o Stroggla, mané. Virem Prime. Tirei a cura da Tifa. Tirei a cura da Tifa. Valeu aí. Ajuda pra caralho. Virem Prime aí também quem puder. Tirei de volta, amigas. Tirei de volta, amigas. Tirei. Tirei de volta, amigas! São me lavar in? Para que possamos conversar em privado? Guess I'll get right to the point then Huh, what have you got there? An apology for not getting you on the mission Or not, what do you think it is? A proposition Nailed it in one Gonna have to ask you to keep all this a secret from the others, though It's a personal matter Something I need to sort out tonight Tonight? Tonight, you and me, together I want you to come with me to the Sector 7 plate I'll give you the details on the way That's fine by me, but don't you have a pretty big day ahead of you? I do, but if I don't deal with this now, it's only gonna get harder Anyway, I can count on you, can't I? Hmm Oh A down payment Ih, caralho, é um Infrite, mano É um Summon Vamos lá Equipe matéria de invocação para pedir ajuda a uma poderosa criatura em combate Só é possível equipar uma matéria de invocação por vez no espaço de matéria De uma arma Ao enfrentar um inimigo formidável A entidade que está adormecida na matéria de invocação equipada começa Começará a despertar Hum, eu não tenho muita coisa não, Jess Eu não tenho muita coisa não, Lashk Vamos lá, Jess, teta de ferro Ótimo, me encontre na estaciona depois da noite Não se preocupe Não se preocupe É só um trabalho Deve explicar mais tarde o que que é Huh? Huh? Hã? 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 Eu te dou isso. Mas como você sabia que eu queria ir à frente? Eu estava falando no meu dorme? O que mais eu disse? Não, nós apenas pensamos que você queria ver seus pais, é tudo isso. Você conseguiu, né? Sim, bem na cabeça. Então, vendo que não temos nenhuma família de nossa própria, por que você deixe nos ser parte de você por um pouco? Você sabe, espalhar a nossa fama. Hum... Estão seus pais ainda aqui? Hum? Ah... Não. Hum... Ok, então. Eu acho que vocês estão convidados. Aqui para reuniões de família assustadoras. Sim! Eu aposto que vocês caras têm sua marca de novo? Sim, senhora. Então, vamos dar um pouco de pedaço. Descubra esse braço, ok? Você conseguiu! Você me ouve? Sim. Para que vocês conhecem, eu não vou para a mesa por causa que eles pensam que eu sou. Olha, você viu a forma como o reáctório se subiu. Foi enorme, certo? Porque todos os macos. Isso é o que você disse? Sim... Isso foi um pensamento desejoso. Mas, no fundo, eu sei que é minha culpa. Eu usava um agente mais poderoso do que as direções que chamaram. Isso não tinha nada a ver com o maco. Então, vamos dizer que você está certo. Então, o que? Eu estou planejando usar um agente mais forte este momento. Mas, já que eu não consigo encontrar com o meu cliente, a nossa única opção é a loatória de um barato de Shinra. Shinra? Sim, boa sorte com isso. Com a sua ajuda, nós não precisamos de sorte. Scania de ID, prontos? Não! Caralho, que boa ideia, mano. Então, agora, tudo bem. Tudo bem, aqui vem a parte difícil. Caralho. Isso é? Os ID falsos podem nos ajudar, mas, desde esse ponto, nós podemos pagar por um scan. Eles vão vir para nós. Sim, o que ele disse. Oh, cara. Justo assim? Não precisa se preocupar, ele tem flores, lembra? Ei, eles sabem como caminhar, certo? Os soldados têm treinamento mandatório. Bem, então. Você vai levar meu dedo? Deixar minha cabeça com suas habilidades incríveis? Não me enxame se torna. Nós temos companhia! Alguém tem muita coisa. Como eu não posso? Puxa! Puxa por um jovem. Um jovem que se torna junto com a minha fé. Rápido pela noite de Neon. Eu estou amando isso! Oh, meu herói! Ah, não. Isso é um jovem que se torna legal? O que? Eles apenas voam se torna com cuidado? Ah, sim. Temos um jovem. Veja? Não vá guardando agora. E o coração do mercenário de coelho começou a derreter. Não. Eu não vou esquecer. Espera, é só eu ou estávamos deslizando? Só você. Eu acho que não temos mais do que podemos derreter. O que fazemos? Que o que você fez? E seязarmá. Mulher. Somos sonhos de triculos. Semana a ele. Me parecem como crianças de triculos. Você é certo. Você é parte desse caminho, é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Mark. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. onde eles colocaram você quando seus pais trabalham para Shinra. Enquanto os seus reactores estavam lentamente matando o planeta, nós vivemos a vida boa. Vem aqui. Não tem batalha. Alguém está jogando difícil para conseguir. A gente aqui deve estar vivendo três ou quatro vezes o que eu faço. A gente aqui deve estar vivendo três ou quatro vezes o que eu faço. Tipo assim, eu estou gostando do jogo. Mas a gente percebe que em relação a gameplay mesmo, parece que a Square não está mais... Não consegue... Como é que eu vou dizer? Acompanhar a grandeza do jogo, tá ligado? A gente não sabe também se é a limitação do console, né? Porque o Final Fantasy XV, ele parece mais bonito no PC do que isso aqui. Mais detalhado, né? Ficou. Ainda deixa as luzes em todas as noites. Para a garota que só vem para casa uma vez em todas as outras linhas. E... a mãe é um tipo de antigo parecido, assim. Você acha que ela vai nos fazer pizza? Sua Midgar é especial? Ela é bem a cocina. Rápida para fritar a comida de dedo, mesmo se você despegue no dia de noite. E ela ama as noites que pedem para as noites ou as noites. Ok, vamos entrar. Cloud? Você sabe o que fazer. Por que você não espera em torno ao lado de lá? Ah, ok. É um maluco que você não conseguiu tentar o especial Midgar. Você realmente gostaria. O que você acha que eu ainda não notei não as intenções dele. Com a Jessie. Com a sua ajuda, nós não precisamos de sorte. Você vai levar apenas qualquer trabalho, certo? Bem, eu preciso para roubar minha casa. Você acha que você pode fazer isso para mim? Vá para a porta de trás quando a costa está limpa. Um sinal será evidente. Quando as luzes viram, é hora de ir. A hora de ir. A hora de ir, olha. A hora de ir. A hora de ir. O boneco está muito bem feito, cara. O boneco está animal. Mas você nota que as ruas são meio Mega Man Legends, tá ligado? Lembra do Mega Man Legends? Mas tipo assim Pra mim nada que tire o brilho do jogo não Tô gostando pra caralho, cara Tô achando sensacional Tô achando sensacional Ih, caralho Tô achando sensacional Sorry about dropping in like this again This will always be your home So, how's practice going? It's going You get so fixated, lose sight of things That's why I'm glad you've got a rock like Biggs Always there, taking up space Hey Raised on praise, I see So that's where she gets it from The legendary Midgar special Fantastic as always, Mrs. R I always keep enough ingredients on hand to make extra just for you Oh, wow I feel like I'm part of the family Yeah, like the dog We'll be chatting mom up in the kitchen So don't even bother being quiet There's no way she'll ever hear you Dad'll be in there, but it's okay I need you to grab his Shinra ID card And yeah, I know I should do it myself, but But I honestly don't think I'm up to it Just do this for me, okay? This isn't it What's this? Dear mom and dad Sorry for not getting in touch sooner, but I'm working at the gold saucer as an actress now It wasn't easy And I had a lot of help from people along the way But I managed to land a starring role And closed our two tickets to my play Looking forward to seeing you both there Jesse Raspberry as... The princess? Jesse... If you're... You're Meu pai. Ele era um supervisor de proteção no reator. Obrigado. Caralho, rapaz, ela tá fugida, mano Caralho, boneco, tá muito maneiro, mano Olha a espada, cara Por favor, dê mais Passando o carro na rua, maneiro, viu? Missão acertada Quando você vai desistir no pão de ouro, senhor? Quanto tempo foi desde que você até fez? Uh... Muitas pessoas realmente confundem na Jessie Na verdade, como uma espada, certo? Você pode ser um desses em qualquer lugar Então, por que não vire para casa e conseguir um trabalho no Sector 8? Uh, eu vou pensar sobre isso Você sabe, eu realmente gostaria de ficar em conversa, mas temos que ir Então, pronto? Sim, bem, nós ainda não planejamos desistir, mas Wedge quer alguma coisa da sua famosa pizza Muito bom Você sabe que eu não vou desistir com mais alguma coisa? Talvez apenas um pouco de espada, Mrs. R O que? Ei, eu estou fazendo isso para vocês Você não quer que eu vá para trabalhar em um barato vazio Estou pensando em usar um agente de luta fracas Estou pensando em usar um agente de luta mais forte E, desde que eu não posso entrar com o meu cliente, a nossa única opção é A nossa opção é destruir um barato que façado por Shinra Oi, lá. Isso é? Agora vem a parte difícil. Eu vou usar isso para entrar no 7-6-Annex. Ok, vamos lá. Desculpa, mas você está ficando fora. Só que eu sei o que a gente vai pegar, então tem que ser eu que vai entrar. Então, nós viramos todo esse caminho apenas para comer pizza? Você acha que eu vou te dar bem fácil? Você vai ganhar cada slice de ajuda a Cloud. Só faça a coisa onde você vai tirar todo mundo's attention, como você fez com meus pais. O que é a palavra de novo? Talvez eu estou mais nervosa do que eu pensava. Diversão. Sim, aquela. Fala, cara militar. Então, o que? Isso significa que nós vamos perguntar as pessoas de Shinra para comer? Ah, você sabe bem o que ela quer dizer. Enquanto você está dentro, nós fazemos que as guardas estão focadas no exterior, certo? Exatamente. Não poderia ter feito nada melhor. Quando você vê uma flare-la subir, essa é a sua equipe. Passem as portas fronteiras e façam para a plaza de guarda. O mais do céu que você levanta, o mais tempo que você achou. Você vai correr esse cara para a terra, não é? Quanto tempo você acha que você vai precisar? Não muito. Eu vou estar dentro e fora. Eu vou enviar outra flare-la quando estou terminada. Nós nos reuniamos na ponte vacante na frente. Espere, como devemos voltar para os slums? Esperar o primeiro treino? Não. Eu quero voltar antes disso. Não se preocupe. Eu tenho algo que se tornou. Agora, vamos fazer isso. Agora, vamos fazer isso. Bem, essa desigualdade não vai criar em si mesmo. O pai do Jesse estava lá, certo? Sim. O maco doce. Aconteceu enquanto Jesse estava fazendo um show com a caixa de garras. Mas o que você importa? Não. Eu quero ouvir. Jesse sempre queria ser uma atriz. Ela trabalhou com ela por anos. Até que finalmente ela conseguiu um descanso. Topo de garras. Os pais estavam felizes. E então, justo antes da noite de abertura. Ela tinha um acidente. Collapsou do trabalho. E no lugar mais possível. O maco doce. Lá no meio de um dia antes de alguém encontrá-lo. Já foi assim desde então. Não mudou nada. Isso é o que ela chegou a fazer a planetologia. E deixou-la procurar a avalanche. Quanto longe nós temos. Jesse tem uma teoria sobre isso. Ela acha que o espírito do pai do pai está caindo agora. Entre o seu corpo e o coração do planeta. Então, se nós não desligarmos os reatórios em breve. Você vai se encaixar no fluxo e... Puff. O que é tão engraçado? Só que eu entendo como você se sente. E como a maioria das vezes. Eu entendo. O maco é a essência da vida em sua própria vida. A memória e a esperança. Não é algo que você cair em um reator só para manter as luzes. Eu sei. Oh, não diga a Jesse sobre esse pequeno chat, ok? Quando ela se enxerga, ela se enxerga. Bem, não há promissões. Ele é sério, Cláudio. Ela vai derrubar a gente. Não é meu problema. Esse cara. Ei, é o que o Jesse estava falando. Nós vamos ver aqui quando temos o que nós tínhamos. Só que nada aconteceu com ele, né? E vamos ver se a gente vai ver a explicação de uma forma mais clara. Nesse jogo do porquê. Onde estão os guardas? Onde estão os guardas? Parece que alguém nos derrubou aqui. E eu não acho que foi o Jesse. Isso melhor não chegar em frente de nossos planos. Não vai. E eu não vejo ninguém. O que o diabo aconteceu? Ei, cara, a plaza é assim. As escrituras estão mais longe. O Jesse deveria estar em torno de trás, certo? Lembre-me. Você tem material de summoning, não é? Não há melhor maneira de lidar com grandes grupos. Você seria louco para não equipá-lo. Ok, vamos lá para o plano mais uma última vez. Você começa as coisas por que todos podem ver você. E nós? Nós somos o apoio. Primeiro, nós nos cairamos muito alto para conseguir um ponto de vantagem. E aí, nós vamos para a cidade. Olá. Então, o que queriam falar? E aí, nós vamos para o que você quer falar? Quando o sol vem, eu vou para a cidade. Eu vou para Midgar. Deve ter pensado. Todos os caras estão para ir. Mas eu não sou como eles. Eu não vou apenas para procurar trabalho. Eu vou ser um soldado. O melhor dos melhores. Como Sephiroth. O grande herói da guerra, né? Não é muito difícil de se tornar um soldado? Sim. Então eu não vou voltar por um tempo muito tempo. Acho que não. Você acha que você vai estar em os papéis? Eu vou tentar. Só me promete uma coisa. Quando nós somos mais velhos e você é um soldado famoso. Se eu nunca me desculpa ou me desculpa, promete, você vai me salvar. Hum? Isso é o que as heróis fazem. Eles salvar as pessoas. Por favor? Só uma vez. Vamos, promete. Nós somos mais velhos. Eu prometo. Eu ouvi que você está tendo um pensamento de segunda. Eu sei que nós temos que pensar grande se nós vamos fazer uma diferença. Mas não assim. Eu apenas... Eu me sinto perdida. Esse é o sinal! A história do jogo é muito foda, mano. Tudo de acordo com o plano. Vamos lá. A história do jogo é muito foda. Eu não vejo nenhum intrudores. Talvez eles saibam de casa. Eu não vejo ele. Ei, lá. Target. Target sighted. Leia ele. Eu não vejo ele. Eu não vejo ele. Não vejo ele. Eu não vejo ele. Tchau, tchau, tchau! O que diabos estão fazendo? O que é isso? Estou forte. Quem é você? Você tem que me machucar. Dê-me um pouco mais tempo e eu tenho você. Dê-me! Você está colocando uma luta, hein? Dê-me uma luta. Ai, merda! Parece que eu vou passar aí. Não vou me voltar. Eu estou tendo uma luta. Não vou me voltar. Não vou me voltar, não vou me voltar. Não vou me voltar. Eu tenho você! Não vou perder a fé. Não vai perder o que está fazendo. Não vou perder a fé. Não vou perder o que está fazendo. Estou bem. Não vou perder a fé. Brate em casa! Brate em casa! Brate em casa! Se enganse! Olha nos amateurs! Você está trabalhando! Não se preocupe, eu tenho isso! Caraca-me se puder! Caraca-me se puder! Caraca-me se puder! Não! 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 Estão indo. Caraca! Sério que as mulheres te amaram tanto. Estou feliz de que alguém esteja gostando de se divertir. Claro que eles acharam o Meigs aqui. Você está pronto? Fala, sim. Mais do que você sabe. Olha o que eu encontrei. Vamos dar a esses loucos um sabor de sua própria medicina. Música Música A invocação, vamos ver como é que é. Faça o seu negócio! Preciso mais para você! Vamos lá! 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 It's over. Brace yourself. Vamos lá. O velho. Ah, porra! Oh, porra! If we go, I'll go! Hmm... You know what I want. A second dance. Just the two of us. You turned the key. The engine roars with excitement. It hungers to be set free! Fall back. Right. Come on. It's been a long time since I fought a duel out of this animal. But... for all the miles on the clock... I'm just as fast as I ever was. At last, our long-awaited dance begins. Here's to a fair fight, my friends. ... Is there there? Encontre sua matéria melhorou suficiente para disponibilizar uma magia mais potente. Por exemplo, por causa da magia de fogo, a potência aumenta de fogo para fogo mais. Finalmente para fogo mais mais, que é o mais forte. Para acessar as magias mais poderosas, aperte para o lado. Vamos fazer isso. Eu disse que nós estávamos pôs para o red-line. O que é isso? O que é isso? So long Open up the throne One draw We are right Right Open up the throne No holding back Not bad That'll do In the blink of an eye Open up the throne Now the fire You're done You're done You're as good as dead Satisfied? With such fleeting pleasure Hardly There are higher heights To which you and I can still soar Okay boys Give them everything you've got But kill the swordsman first We really must do this again Until then Try not to die I'll see you on the road My friend God damn it Let's go Right Run Run while you can Run Run Stand down Your team shouldn't be here Glad yours is Come here Wedge will be fine But you won't be If they start asking questions And who are they? First guests to the party Another avalanche cell Our holier than thou friends From the old guard It's always their way Or the highway Lately They've been a real pain in the ass Till now So then why are they here? Beats me We've been on the outs Ever since our cell Got labelled too extreme Though they're the ones Running around with milspec gear Where it is They've cut a deal with Wutai Promised them all the materia In Midgar Apparently Think there's any truth to that? You tell me Sometimes I think we're the only ones Who've realized the war's over Okay Mission complete Let's make our way back to the lot Right Looking a lot more crowded now Security's out in force It's just what we need Well, you see, there's no other one 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 I'll get it I'll get it So, what, are we not going to wait for the wedge? If we stuck around or went back He only got upset Why is that? Because the soldier would not understand I'll tell him you're worried about it, no? No No I'll just make it Many of our citizens have already been disturbed by the alarms Guade will set up here and search the suspects And you will establish a perimeter Roadblocks include Contain the situation You made it Over here You made it Over here Okay Let's go Could you have been any louder? I mean It made my job a lot easier, but Wait Where's Wedge? Wedge! That was close We'll go get up Hey buddy How you doing? Come on Not my finest hour Not my finest hour You get hit? Just swinged, I think Oh, shot! Really? Let me see Are we seriously doing this here? That's... Wow You guys are the worst Your ass is fine Maybe singed, but the only casualty is your underwear This is like a bruise or a mild burn at worst Now that was a gunshot Is that a smile I spy? Uh... 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 It's not safe here We should go Uh... Copy that Copy that So, how do we get back to the slums? Uh... With a little trick I've been dying to try out Uh... Uh... Coincidência? Todos os resíduos estão voltando para o seu casa e permanecer em casa e permanecer em casa e permanecer em casa até mais notice. Eu repito, para sua saúde, vá em casa. Eu ouvi alguém dizer que era um ataque. Espera, era um terrorista, certo? Não há atingir em casa. Para sua saúde, vá em casa e permanecer em casa e permanecer em casa até mais notice. Uma emergência foi declarada. A urgência permanecer em casa e permanecer em casa. Certo, isso é tudo. Estamos indo por aqui e estamos em casa de casa. Onde exatamente estamos indo? Quando chegamos lá, você vai saber. Agora que eu tenho meu agente de blaster, devemos ter tudo que precisamos para a nossa próxima missão. Claro, espero. Sim, eu também. Por seu pai. Ei, o que diabos, cara? Hum? Ah, o Cloud estava dizendo como ele esperava voltar e procurar o especial do Midgar. E agora que ele esperava voltar e ir para a nossa próxima vez. Realmente, né? O Cloud disse isso? Claro, ele esperava. Ele quer um pão de si mesmo. Não é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Realmente? Bem, ok, então. Talvez eu lhe dar uma mão na próxima vez também. Isso seria incrível! Isso seria incrível! Isso seria incrível! Deve estar em algum lugar por aqui. Bingo. Eu me lembro que meu pai me deu errado, mas não, eles estão aqui, apenas como ele disse. Parachutas? Huh? O que você quer dizer, me lembro? 50-50 é uma boa chance, se você me perguntar. Isso vai ser divertido. Obrigada, pessoal. Eu realmente aprecio você vindo todo esse caminho comigo. E, como eu disse antes, eu seria orgulhosa se você deixasse isso entre nós até depois da missão. Eu não quero complicar as coisas. Ok! Quem está pronto para voar? Eu? Eu? Ei, Cloud, você deixe ele de baixo, ok? Sim. Espera, eu quase esqueci. Uma coisa mais alta. Wow! Stop! O que você está tentando fazer? Sim, você vai nos derrubar. Não se você fizer primeiro. Você vai nos derrubar antes do meu lugar, para que eu possa pagar você em full. Não! Ah! Ah! Wait! Dê-me um minuto! Não. Por que você tem que ser tão difícil, mano? Eu não tenho que ser seu c mainzaco. Ah! 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 I wish I could have done more. Just got hurt. You did enough. You took one for the team. Be proud. Yeah? Yeah! Feels like we're flying high these days. Now, more than ever. He's a keeper, all right. Yeah. Together, we can take over the world! Savage Heaven. I'll head home on my own. After all, I'm only a little sore. It's cool. We'll go together. Aw, thanks, bro. Cut that out. This way. Think Jesse and Biggs made it back safe? I guess. Cool if we check on them? We'll pass by their places anyway. Sure. Yeah. Just like that. Listen. I know. Pulse time. It's going to be a bit more. I know. You see? Mm hmm. Let's go. You see? É isso aí, esse é o lugar de Big's, eu acho que ele ainda não conseguiu para casa. Eu acho que não. Espero que ele não esteja o pior de casar de novo. Ele tem um hábito de pensar sobre as coisas, preocupando sobre todos os resultados possíveis até que sua cabeça errada. Eu não sabia. E quando ele se preocupa, eu se preocupo. De qualquer forma, vamos lá para o Jesse. Vamos ver onde a Jesse mora, mano. Cara, a Jesse mora no maior barracão, mano. Saiu de casa para morar, fugiu de casa para morar num barraco na favela, mano. Aqui é onde a Jesse mora. Os homens não estão permitidos dentro. Hã... Muitas mulheres bonitas tentando fazer isso grande na escada moram aqui. Então não se escute, ou elas podem ter a mal ideia. Ah... Eu digo isso para o seu próprio bom, Cláud. As pessoas por aqui gostam de conversar. Eles sabem sobre a Jesse e Avalanche? Não, tudo bem. Eles pensam que ela é uma atriz. Oh, e uma coisa mais, mano. É tudo um jogo para ela. Não se escute. Você perdeu-me. A vida é uma atriz e gosta de jogar. Os homens não permitem, lembra? Sim. Os homens não permitem, não tem todos os homens. Apenas as pessoas desde o inferno do inferno estão vivendo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Awww, eu te esqueci também. Oh, Biggum. Acontece chato. Eu vou tentar encontrar um pouco de trabalho na mesa amanhã. Você deve ter sorte. Sim, claro. Boa sorte. Mas não tenha suas esperanças. Você sabe sobre os trabalhos de reator segredo? Mesmo as pessoas da cidade do inferno são capazes de fazê-las. Os trabalhos segredos? É apenas um rumôr. Mas o dinheiro deve ser incrível. O que é que você não pode aplicar... ... 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 Hoje era riquinha, hoje era riquinha, playboy, era Playson. O que acontece, Cheryl vai nos atacar. A pergunta real é quando os trens vão começar a correr de novo. Era Playson de Nibirin. É legal saber que a gente está usando a minha cabeça. E isso significa que nós gente que usamos ela, irá arruinar o mundo. Ela provavelmente está dormindo. Ela provavelmente está dormindo. Ela provavelmente está dormindo. Esse jogo é tão bom que nem estou reparando como o Baltar está jogando. Dormir até amanhã. As texturas estão zoadas. Não sei se eles vão consertar. E aí de novo, ó. Clown? Sim. Você estava fora por um tempo. Só caminhando. Eu passei com o Johnny, por favor. Dizia de não se preocupar, ele estava saindo da cidade. Uh... Oh, esse cara. Você não estava pensando em deixar o Midgar de novo, era você? Hum... Parece que esse amigo meu velho está em um lugar curto. Há um tempo atrás eu disse que eu estaria lá para ela. Eu fiz uma promessa. Então... Não posso dizer que isso é o que eu tinha em mente quando eu coloquei isso para você. Quando você... Se você quiser falar, eu estou ouvindo. Hum... O que está com você, de repente? Com mim? Como você está perdendo aquele lado difícil. Que ruim? Não de todo. Eu gosto disso. Talvez Marlene não seja tão medo de você na próxima vez. Eu estou muito feliz de ter você em volta, Cloud. Eu estou muito feliz. Ah... É muito tarde, né? Eu gostaria de se juntar mais. Mas, provavelmente, nós deveríamos ter um pouco de dormir, certo? Sim. Boa noite, então. Boa noite, Tifa. Boa noite. Boa noite, Tifa. 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 Tifa.